Aqui, chegando em Gramado, vindo de Nova Petrópolis, o paraíso dos papaventos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, olha, com movimentos... Fantástico, né, gente? Fantástico. Isso é puro artesanato, uma boa ideia aí para o pessoal do Daniel Stadley. Muito, muito, muito lindo. Encantador. Circundados de Araucárias, Pinheiros, não vou falar do Paraná, porque nós estamos no Rio Grande do Sul. Aqui um carroção, igual os alemães falam, carroção. A verbada, número 2000 de characters. Aqui um carroção,imo que não é um carro, Delules, não vouします. Doha, tem uma cara, peda pouca para o ride em seu lugar. Doha e beleza sem vai, mas! creative, loco.